Fala galera baixada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Clash War. Calça Angelical foi implementada no Free Fire novamente, é claro, já se encontra na tela inicial do jogo. E só uma coisa eu tenho pra dizer, muito legal, só quem tá descalço vai chegar deixando o like. E ó, eu aposto com vocês que tu tá vendo o vídeo agora com o pé em cima do outro, de perna cruzada. Deixa o like bebê, a minha mãe deixa. Quem acompanha nossas transmissão ao vivo, viu que eu peguei Mestre Desafiante no primeiro dia. Jogamos mais ou menos 12 horas sem parar e peguei Desafiante. Rapaziada, a skin mais rara voltou pro jogo. Uma skin que eu sou apaixonado, poucas pessoas tinham essa skin, agora com certeza muitas pessoas vão pegar. E eu usava muito ela. Quem acompanha os vídeos sabe de que skin eu tô falando. Vamos ver se o nível de dificuldade pra pegar essa skin tá difícil ou não. Você quer ganhar diamantes pra poder tentar pegar essa skin? É só deixar aqui nos comentários um meio de contato como o Insta. Em todo vídeo eu tô de olho nos comentários, porque eu sei que muitas pessoas não tem condições de colocar diamantes no jogo. A série Lua Entra em Gema, toda semana vai ter um vídeo. Você quer saber como faz pra participar? Não perde os detalhes, doidão! Quando a gente entra no game, já dá de cara com uma das skins mais raras do Free Fire. Que pra mim é a skin que eu mais uso. Na parte de cima faz parte da skin oficial, mano. A oficial minha, né tropa? Ó, Royale Especial Redenção. Ela voltou, nunca mais tinha voltado. Apareceu uma vez só na Sorte Royale. E olha só isso daqui. Caos Angelical Banner já colocado dentro do game. Ou seja, em breve ela chegará. Se a gente clica aqui, a gente consegue ver o cronograma dos logins. Se fizer o login no dia 4, você libera a Caos Angelical por 3 dias. Já vai dar pra tirar muita print, fazer muitas clipadas pro Insta. 3 dias de graça pra todos os jogadores. E foi confirmado, a Caos Angelical vai voltar esse mês. Esse mês é agora que tá começando. Em que dia ela vai voltar? Vamos dali, doidão! Girei aqui pra ver o que que eu vou liberar na minha alegria de login. Acho que a Garena tá vendo meus vídeos, hein? Alegria! Dali, dali. E vamos fazer o seguinte, vamos ver se essa Sorte Royale tá difícil ou não pra pegar. Cês tão vendo que eu tô mestre, peguei mestre no primeiro dia de temporada nessa minha conta secundária aqui. Porque é ela que tem os cartão de dobro e acaba ficando muito mais fácil. Só que não tanto porque nós enfrentou muito hack. Nós pegou desafiante. Só que como eu não joguei mais aqui depois que eu peguei desafiante, caiu da desafiante. Porque só os 300 melhores estão na liga desafiante. Mas bora fazer o que nós veio fazer. 350 diamantes o giro. Dá pra nós pegar essa skin de M4 aqui que tá linda demais. E essa skin de AN que tá top demais também. Essa skin do monstrão do esgoto, eu confesso pra vocês que eu não curto ela, tá? Eu não gosto dela nem um pouco, mano. Mas essa daqui é o meu fetiche. Cara, eu uso demais essa skin aqui, mano. A parte de cima que mostra as costelas. É a minha skin favorita. Vamos lá. Vamos deixar essa skin aqui. Essa conta com a skin minha favorita, hein, tropa. Eu não acredito que eu peguei de primeira, mano. O que é isso? Aniquilador de sapatos. Que merda é essa, moço? Peguei um sapato e apareceu isso, véi. Eu não tô acreditando. Deu parabéns. Ó. A caixa não veio laranja. Beleza. Cataclisma. Tô deixando essa conta muito rara. Quando eu for sortear ela, a pessoa que ganhar vai ficar muito feliz, rapaziada. Meu luck tá 6. Mas essa sorte royale aqui, ó. Eu acho que ela tá abençoada, rapaziada. Aperta. Aniquilador. Calças. Que merda é essa, mano? Tá vindo separado os pacotes, véi. Tá dando parabéns por umas coisas bem bosta, mano. Eu tô pegando a parte inteira da skin, tipo... Parte por parte tá ganhando parabéns. Eu não tô acreditando nisso. Vamos colocar mais diamantes. Eu acho que tá bem difícil de liberar, hein, rapaziada. Vamos no estilo corta-giro. Pra não perder tempo que eu quero ver... Nossa, véi. Não tá vindo é nada, moço. Nem a skin de M4. Nem o mostrão do esgoto. Por favor. Caraca, mano. Tá vindo desmembrado essa skin bosta aqui do aniquilador, véi. Não gosto nem um pouco dessa skin. Eu quero a minha skin top na minha conta secundária. Que eu vou sortear ela pra galera que assiste o canal. M4 Cataclisma. Eu não tenho essa M4 aqui na minha conta principal. Queria muito pegar. E eu vou tentar pegar, hein. E o mais bosta é que quando a gente pega uma arma... O Luck desce lá pra 1. Isso! Eu não tô acreditando, mano. Caralho, véi. Uau. Miss skin favorita. Nós gastou bastante, hein. Ela não tá tão fácil assim pra pegar, rapaziada. Isso me deixa um pouco mais contente. Porque eu gosto muito que ela seja rara. Mas ao mesmo tempo que eu fico contente, eu fico chateado. Porque eu sei que muitas pessoas não tem condições de gastar muito diamante. E eu quero que vocês também peguem essa skin. Caraca, mano. Agora a minha conta secundária tá baixada. Parecendo a minha conta principal, hein, rapaziada. Top demais. A recompensa, mestre, só veio essa jaquetinha aqui, ó. Só veio skin feminina. Se vocês querem que eu traga um vídeo mostrando a partida que eu peguei desafiante, deixa o like aí no vídeo, que é muito importante. E tropa, a minha reação quando eu descobri que só tinha skin feminina... Me deixou maluco. Calça angelical confirmada vindo esse mês. Vou presentear muitos de vocês com a calça, porque recebi notícias que influenciadores vão ganhar Codgins da calça angelical. Loucura ou não? Espero que eu ganhe muitos Codgins, mas mesmo se eu não ganhar, vou presentear muitos de vocês entrando e gemando naquele modelo. Eu tava pensando aqui, e eu quero ver junto com vocês, o dia que eu peguei o pacote Miséria, que é essa skin rara que eu acabei de pegar pela primeira vez. E isso aconteceu exatamente no dia 16 de junho. Hoje é dia 29, há mais de um ano atrás. Vamos ver se nós mudou. O vídeo tá com mais de 1.150.000 views. É esse vídeo aqui, ó. Consegui a sorte royale e fui humilhado ao vivo. Vamos lá, rapaziada. Vamos analisar juntos. Fala, rapaziada. Tranquilidade na quebrada. Se tu não dá-lhe, dá licença, pois quero chegar marcando a minha presença. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço encarecidamente pra você se inscrever, porque falta muito pouco pra nós chegar em 5 milhão. É isso aí. Nossa, 5 milhão? Não, é 5 milhão. No estilo teu-teu. Eu sou uma nova skin na sorte royale. E eu quero muito conseguir ela totalmente grátis. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Já vai deixando aqui nos comentários qual é o seu nível no Free Fire e em que liga você se encontra agora. E eu tenho uma coisa muito séria, muito importante pra falar. Será que eu mudei, rapaziada? Que tá aí do outro lado. Deixei nos comentários. No celular, no PC ou até mesmo na TV. Agora eu tô loiro. Deixa o like no vídeo. Deixa o like. Lu é seu maluco. Seu maluca. Pacote Miséria. Esse é o novo pacote, galera, do passe Redenção. Junte-se à Redenção e gire já. Tá escrito errado. Olha só a frase que tá embaixo do Miséria. Deixe que o desespero te costuma. Eu lutei também. Acho que faltou um N aqui, tá? Carai. Eu acho que é consuma, não costuma. Costuma me lembra ao Kasuma, o sensei do Rock Lee do Naruto. Sou fã de Naruto. Caramba. A animação é a mesma. Nossa senhora. É isso que eu vi mesmo. Ele tirou o facão da garganta. Garganta profunda. Vamos ver de novo isso daqui, tá? Eu sou obrigado. Olha o lobby. Olha o lobby. Animal, mano. Eu não tô acreditando. Nostalgia. Ele quebra a corrente. Tira o facão da garganta. Dá duas espadadas. Aquela pesada. Vamos ver se nós vamos conseguir isso totalmente grátis. Eu tô com 38 tickets. Realmente eu sou eu. Vamos acelerar. Vocês sabem que eu não curto perder tempo. É, não curto perder tempo. Eu sempre me sigo com o aerobem. Caramba. Parecia muito a calça angelical. Mas não. Era aquela calça ninja. Eu sei. 30 tickets e nada. Legal. Vamos coletar essas paradas aqui pra nós conseguir girar mais uma vez de 10. Eu tô com fé que nós vai conseguir grátis isso daqui, tá? Coletar tudo. Cadê os tickets que não somou? Ah, agora somou. Acelera. Vamos torcer pra que apareça uma caixa dourada. A minha cara. Por favor. Convidou bem na hora. Legal. Um coelhinho. A mochila do coelho, pra quem não sabe, também faz vir a caixa dourada. 40 tickets. 4x8. 3.200 diamantes. E nós não conseguiu. Ô, loucura. Essa skin é muito da hora. Eu quero muito conseguir, tá? Tô com um ticket. Já pensou se nós conseguimos um ticket? É, não foi. Vamos acelerar nos diamantes. Por favor, galera. Não me convidem. Dourada, dourada. Não vai vir nada. Vamos lá. Por favor. Carta dourada. Carta não. Cacho. Isso que eu tô falando. Será que vai? Minha skin. Veio dourada por causa do suco de maçã. E do rumo curioso. Não tô acreditando nisso. Tô ficando nervoso. Acelera. Nada, moleque. Ô, bebê. Não vou conseguir pegar essa skin. Cubo mágico. Com giro. Caraca. Grande bosta. Não consigo trocar nada no cubo. Porque eu já tenho tudo. Há um ano atrás, Luan. A quantidade de cubo que eu tenho. Isso já acontecia, velho. Isso me deixa muito frustrado. Por quê? Tô com três cubos e não consigo trocar exatamente por nada. A voz dele é parecida com a minha. O tempo que isso é bom, isso é ruim. Dá pra girar mais uma vez. Já pensou, mano? Um girinho a gente conseguiu um cubo. Não vai vir. Vamos colocar mais diamante. Ok. Eu tenho todas as skins da Sorte Royale. Caramba, dá uma ansiedade, velho. Eu quero muito essa skin. De ver quantos diamantes eu gastei. Não completa álbum. Eu lembro as coisas que eu falo, mano. Eu vou tudo no estilo corta. Caraca. Aparece? Aparece? É nóis. Vamos usar essa skin aqui. Vamos equipar ela. Eu ganhei mais um cubo. Foi isso mesmo que eu vi? Eu tava com três cubos. Agora eu vou tá com quatro cubos. Por favor, Garena. Lança uma coisa específica pro cubo. Não alguma coisa que já apareceu na Sorte Royale. Por favor. Nunca te pedi nada. Se você concorda comigo que a Garena deveria criar uma coisa específica pra cubo. Deixa o like no vídeo. Pra nós medir a febre. E saber a opinião da galera. É, realmente. A minha opinião não mudou em muita coisa. Mas é muito legal de ver a nossa evolução. De ver o tempo passando. E cara, eu gastei, eu acho que mais de 10 mil diamantes somando os meus tickets Royale pra pegar a skin Redenção Pacote Miséria. Muito louco. Se você sentiu uma nostalgia, se você lembra desse vídeo, deixa o like, compartilha. E muito obrigado por fazer o canal Clash War existir. Muito obrigado a cada um de vocês. Peace.